Porque a tua mente fica tímido, ganhando, enganoso, e agora? Essa pergunta, isso é um gatilho, e agora? E agora? E agora? Isso é maligno, esse e agora? E a gente se deixa levar pelo e agora? O e agora não pode determinar na tua mente, na sua batalha contra si mesmo. Não existe e agora, existe Deus para o que é dar. Se você se condicionar, Deus proberá. Fala, professor, Deus proberá. Você consegue... Olha, eu estou falando com base na angústia que você está vivendo, tá? Na angústia que você está vivendo, na batalha que você está travando, naquilo que você está passando. Teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não passou pela tua mente, mas Deus proberá. Deus proberá, isso é fé. Deus proberá, isso é um gatilho de informação. Você tem uma carga que você está em tal lugar, e agora? Você será um gatilho de informação, e agora?